Acabou oficialmente o conflito entre os opositores do governo tailandês e o exército do país. Os líderes dos camisas vermelhas fizeram um anúncio por volta de 3h30 da manhã, horário de Brasília, 1h30 da tarde, horário local. De acordo com a agência de notícias Reuters, um dos líderes teria dito Eu peço desculpas a todos, mas não quero ver mais perdas. Em entrevista à rede de TV CNN, o porta-voz do governo disse que a preocupação das autoridades agora é garantir a segurança da população e o retorno de todos para casa sem violência. Alguns líderes já foram presos e, enquanto eram levados pelos policiais, pediram para que todos os manifestantes parassem com os confrontos. Mas mesmo depois do pedido, ainda foram ouvidos alguns tiros na região central de Bangkok. O que fez os camisas vermelhas desistirem dos protestos foi a ofensiva militar no início da manhã de hoje. As tropas tailandesas invadiram a área ocupada há mais de dois meses pelos opositores do governo e teriam deixado pelo menos dois manifestantes mortos e dezenas de pessoas feridas, entre manifestantes, soldados e jornalistas. Se confirmados esses números, ao todo, 39 pessoas teriam morrido e mais de 300 teriam ficado feridas só na última semana de confrontos na capital. Na manhã de quarta-feira, tanques derrubaram a barreira de bambus e entulhos, destruindo parte do refúgio dos 3 mil manifestantes. De acordo com o porta-voz do governo, a operação era para garantir a segurança e a proteção dos mais de 15 milhões de habitantes de Bangkok. Em resposta, os rebeldes botaram fogo em pneus e barricadas em volta do acampamento. Cortinas de fumaça subiram em vários pontos da cidade. A área ocupada de 3 quilômetros quadrados foi transformada num campo de batalha. Os militares usaram fuzis no confronto aberto. Os tiroteios em intervalos irregulares aumentavam a tensão entre militares e manifestantes, que estavam a uma distância de 200 metros uns dos outros. Alguns feridos foram carregados de imóveis ao hospital e ainda não está claro se estavam mortos ou inconscientes. O ataque a um general dissidente na quinta intensificou os confrontos que já tinham se agravado quando o governo voltou atrás depois de prometer eleições antecipadas. Os camisas vermelhas exigiam a renúncia da atual premier e a dissolução do parlamento. Eles apoiavam o ex-primeiro-ministro que vive no exílio depois de ser derrubado pelos militares em 2006, quando foi condenado por corrupção.